Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Letícia e esse é o nosso canal Letícia Artes. O vídeo de hoje é mais uma reciclagem com potes de vidro. Isso mesmo, vocês adoram e eu também amo reciclar esses potes de vidro e tenho vários aqui em casa. Então eu vou dar mais uma opção pra vocês de como fazer um enfeite bem simples, mas que fica bem bonito visualmente e vai decorar aí a sua casa no Natal. Então se você quer saber como eu fiz essa luminária com potes de azeitona, me acompanhe. Pra nossa primeira luminária reciclada, nós vamos precisar de um papel contact. Eu tô utilizando preto. Vamos precisar de um desenho. Esse aqui eu vou deixar disponível aqui no box de informações. Eu peguei no Pinterest, então vocês vão direto lá no link. Um pote de azeitonas do grande, desses de vidro que normalmente vai pro lixo. Uma caneta. Uma tesoura. E uma vela. Eu tô utilizando essas velinhas artificiais, que são bem fáceis de encontrar em lojas de casa, produtos para casa. A primeira coisa a fazer é você imprimir essa folha de papel lá no Pinterest e vai recortar todos os detalhes do seu desenho. Você tem que cortar ele delicadamente pra não perder nenhuma parte da gravura. Depois de recortar, você vai passar esse desenho pro fundo do seu adesivo. Então você vai fazer esse risco novamente, esse desenho. E depois de fazer o risco todinho, você vai recortar como recortou a primeira vez. Tirando todos os detalhezinhos com bastante cuidado. Então depois de recortar todo o seu adesivo detalhadamente, você vai colar esse adesivo contact no seu vidro. O seu vidro tem que tá bem limpinho, tá gente? Bem sem gordura nenhuma. E você também pode tá fazendo isso com papel preto. Você pode tá comprando essas folhas de ofício colorida. Tem nela preto também. E colocando cola, cola branca mesmo, que vai dar o mesmo efeito. É mais passar a ideia pra vocês, né? De terem uma nova forma de reutilizar esses potes. Agora no Natal, pra essa época é bem legal você tá utilizando eles. E aí é só você colocar a sua velinha artificial ali dentro. Ou a tua vela mesmo, que você tiver aí na sua casa. E decorar o seu ambiente. Fica bem charmoso. Agora vamos pra nossa segunda opção de luminária. Eu vou reutilizar novamente esses potes de azeitona em vidro. Só que esses daqui são daqueles compridinhos. Essa dica aqui, gente, foi a que eu mais gostei lá do Pinterest. Ela é bem conhecidinha lá, mas é uma coisa tão prática e dá um visual tão bonito. E eu resolvi trazer pra vocês também. Então você vai utilizar aqui qualquer tipo de rendinha que você tiver. É, fitinhas. E fazer a combinação de cores que você tiver na sua casa. Eu não tinha o sisal. Então eu tirei essa tirinha que vocês estão vendo aqui. Da minha juta, da minha toalha de juta. Mas se você não tiver, você pode usar lã. Você pode usar uma fita. Eu já tinha essas pinhazinhas aqui em casa. Mas também poderiam ser bolinhas de Natal. Fica muito bonito. E serve também até pra decorar casamentos também. Eu acho que fica bem legal. Bom, depois eu coloquei o sal grosso ali dentro. Pra dar um apoio à minha vela. E coloquei a vela. Eu confesso pra vocês que foi um pouquinho difícil de acender a vela. Porque o pote é bem comprido. Eu não tinha um palito daquele grandão. E nem um acendedor. Eu tenho que providenciar. E vou mostrar pra vocês a gambiarra que eu fiz. E não deu certo da primeira vez, né? Eu botei um durex ali na ponta do palito. Do pau de laranjeira. E acabei queimando o durex junto com o palito. Mas na segunda vez eu consegui acender. Eu fiz novamente bem rapidinho. E deu um resultado bem bonito. Mas eu vou providenciar o meu acendedor aí. Pra fazer essas artes aqui em casa. Simples ficou assim. Eu acho que é uma decoração muito prática. E fica bem bonito visualmente. E você pode decorar o cantinho da sua casa aí. E até montar um presérbiozinho também. Que vai ficar legal. Com esses potinhos. Fazer vários assim. Um do lado do outro. Vai ficar super bonito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Falando o que você achou. Se você quer mais enfeites. Feito com potes de vidro. Com potes de azeitona. Fala aqui comigo. Que eu vou pesquisar mais. E trago aqui pra vocês. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Dê o seu like. Pra ajudar a divulgar o canal. Compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito. Você se inscreve. Pra ficar atualizado. Dos vídeos que eu posto aqui. Toda quarta e domingo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E beijo, beijo. Tchau.